E agora eu tenho uma dica muito bacana para te dar aqui no programa. Na próxima semana acontece o espetáculo A Cidade Dança, da Tríade Estúdio Coreográfico. Estou certo? Certo. Está todo mundo convidado desde já e eu estou aqui com o diretor, um dos diretores desse estúdio, que é o Léo, que é assim, super bem falado, super conhecido lá no estúdio. E é claro que eu o chamei para convidar você e contar um pouquinho do spoiler que ele pode dar no momento da Cidade Dança. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e conta para a gente da expectativa e da ansiedade para esse dia. Está sendo muito grande, a gente já está há seis meses nessa produção. Na verdade, a gente começa desde o ano passado, termina um espetáculo já pensando no ano seguinte. E esse ano foi uma escolha especial porque a gente quis falar sobre pessoas reais, sobre nós. O espetáculo fala sobre nós, mas sobre o olhar de bailarinos, que é a nossa arte, o meio em qual a gente vive. E está muito bacana, é um espetáculo para criança, para adulto, para toda a família assistir. Está bem leve, divertido, emocionante. E a gente também está cheio de novidades, surpresas para poder mostrar para vocês. E assim, acho que é só ir no conferir para vocês terem uma ideia do que a gente preparou. Mas está bem interessante. Antes da gente passar as informações de ingresso, horário, enfim, tudo que você vai querer saber daqui a pouco, tem uma participação especial que você já pode adiantar para a gente? Tem, tem. Esse ano, para a gente é uma honra receber esses dois grandes artistas. O espetáculo vai contar com a participação da Cláudia Mota, que é a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e seu esposo e também primeiro solista do Teatro Municipal, que é o Ed Frank Alves. Eles vão estar vindo a campus nos dias 3 e 4. Na verdade, eles já estão vindo alguns dias anteriores para poder fazer os ensaios, todos os ajustes necessários. Eles vão estar fazendo a participação com uma coreografia da Saile Presmanes, que é com a obra, um tango de Astor Piazola. E está super envolvente, emocionante. E é uma obra exclusiva feita para eles. Tem a participação dos alunos também do estúdio. São 11 alunos envolvendo todo esse elenco dessa coreografia. E está sendo super aguardado, porque é uma oportunidade para a gente fazer esse intercâmbio com os nossos alunos, a nossa escola com grandes artistas, eles também estão super empolgados para estar dançando aqui de novo na cidade. Tenho certeza que vai ser lindo. Tango já é envolvente, imagina nesse cenário todo. Agora, falando em alunos, são dezenas, ou melhor, centenas de alunos envolvidos nesse espetáculo. Mais ou menos quantos? São uns 300, quase 320 alunos, e mais equipe técnica, equipe de produção, direção, tudo isso. E acho que a gente consegue chegar aos 350, quase 400 pessoas. É muita gente. É muita gente mesmo. E assim, os novos alunos também embarcam nessa magia e também participam, né? Sim, a gente tem participantes desde os 3 anos de idade, as pequenininhas, as nossas bailarinas pequenas, até pessoas de 60, 70 anos participando no espetáculo. Então, o espetáculo é interativo, é multitemático, porque é para todo mundo, entendeu? Acho que a arte é para todo mundo, a dança é para todo mundo. E a pessoa pode conferir, quem vai assistir, todo tipo de dança, né? Que vocês mesclam de tudo, já vai ter tango e muito mais. Muito mais. A gente tem o balé clássico, o jazz, o sapateado, a dança de rua, a dança do ventre, dança flamenca, né? E assim, uma infinidade de outras modalidades que vão estar sendo apresentadas. É uma reprodução de um trabalho que a gente executa durante todo o ano com os alunos lá do estúdio. E a oportunidade deles mostrarem as famílias, né? A família de cada um deles e também ao público em geral que vai assistir. E a diversidade que você vê no palco está lá no estúdio de vocês, diariamente, semanalmente, vocês estão lá trabalhando e mostrando a arte. Diariamente. A gente agora, nos últimos meses, a gente tem trabalhado de domingo a domingo, né? Para deixar tudo perfeito, para poder apresentar um espetáculo completo de qualidade para todo mundo. Então, vamos lá. 3 e 4 de dezembro, no Trianon, a partir de que horas? Ingressos aonde? 20 horas, dias 3 e 4 de dezembro, lá no Teatro Trianon, às 20 horas. A sessão está tudo dia 3 e dia 4. Os ingressos, a gente está nas últimas unidades, graças a Deus, tá bom? E está à venda lá no estúdio, na secretaria, tá bom? O horário de funcionamento é de segunda a quinta, de 9h a meio-dia e de 3h às 10h da noite. Na sexta-feira, de 9h a meio-dia e de 3h às 9h da noite. E no sábado, de 9h a 1h da tarde. Então, corre, porque ainda dá tempo. E se acabar o ingresso, não adianta chorar, porque só tem dois dias de apresentação. Léo, muito, muito obrigada. Queria agradecer demais a presença, a disponibilidade, a paciência. Volte mais vezes, que a gente possa também conferir um pouquinho da dança de vocês, em breve, lá no estúdio, fazer umas brincadeiras, que o play, a gente gosta disso, de mostrar a arte, dar dica bacana. Tá bom, aí eu que agradeço o espaço, a oportunidade de convidar vocês, e vocês também, para estarem lá assistindo a gente, tá bom? Com certeza. Obrigado. Muito obrigada, sucesso. A Cidade Dança, 3h e 4h, às 20h, no Trianon. Não perca.